A conversação com as células A citologia moderna nos mostra a célula como pequena vida com determinações próprias na formação do corpo. Teoria muito avançada, tinha os grandes mestres do passado, como os iogues iluminados que conheciam o mundo celular como uma grande sociedade de vidas inteligentes, operando como servos fiéis ao comando da mente ativa, assim como a subconsciência e da consciência profunda do ser humano. E não ficavam só na teoria, passavam para a prática, dando ordens à mente instintiva do órgão enfermo, ou mesmo de todo o corpo, para que fossem retransmitidas às células enfermas. Eis que aí se manifestava logo a recuperação do doente, é onde nós queremos chegar, focando a célula como motor eletromagnético de alta sensibilidade, como vida microscópica com todos os dons, alguns deles em pleno funcionamento. Se as células recebem ordens do seu labor permanente, então existe comunicação entre elas e o comando? O citoplasma é como uma antena que recebe ordens sob a forma de estímulos, do que se deve ser feito para a harmonia do corpo, e o nucleoplasma é o mandante na função ativa de praticar a citólise nas suas irmãs enfermas, que cedem lugar às células jovens, cheias de vida, carregadas de fluidos estuantes da mãe natureza. Isso tudo se faz através da palavra que se intercruza por entre trilhões de células do soma humano, palavra essa em dimensão diferente da do homem. Vês o quanto vale a manifestação do Espírito nas vestes carnais e o que ele pode fazer para a sua própria felicidade? Podes, é certo, dar ordens ao imenso exército que forma o todo do seu corpo, porque tu és o dirigente supremo do agregado celular e com a evolução desejada e o teu esforço permanente nessa vivência, serás com pouco tempo médico de ti mesmo e mestre para mudar o teu próprio destino se ele estiver errado. Jesus, quando curava os enfermos de qualquer natureza, banhava o doente em uma corrente imensurável de fluidos curativos, como não esquecia de dar ordens energéticas às vidas micro-orgânicas para que se restabelecerem ou darem lugar às novas células carreadas pelo sangue. E advertia sempre ao doente vai e não peques mais. Pecar no referido conceito é no pensar, falar e comer. Deves tirar maiores deduções para que te enriqueças com essa filosofia de equilíbrio espiritual. Ainda existem muitos mistérios que os homens desconhecem. Somente o futuro, obediente à evolução das criaturas, poderá rasgar o véu de Isis e colocar a luz em cima do velador. A conversação da mente consciente com a instintiva, com os órgãos e com as células é fato verdadeiro que podes comprovar em ti mesmo. Entretanto, é indispensável que tenhas fé porque é ela a condutora da vida, colocando todo o mundo endócrino em conexão com os centros de força, ajustados no corpo astral. Uma fé robusta com firmeza na sabedoria dá ensejo ao corpo de curar a si mesmo, bem como de se libertar dos hábitos inferiores e vícios indesejados que tanto fazem padecer a alma. Vamos aprender a conversar com o nosso corpo dando ordens de harmonia, de paz, de amor, de saúde e de alegria. Por ser ele um espelho que reflete tudo o que pensamos. Todavia, não é somente falando através da boca ou pelas correntes mentais que é feita esta ordem. é igualmente pela vida que levas. E aí está o perigo de viver às margens da lei de Deus, que se expressa com toda pureza nos preceitos de Jesus. Conversa com teu corpo, com teus órgãos, com as tuas células, mas aprende primeiro como convém em conversar. O caminho mais seguro é este. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazeio em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Colossenses 3, 17. Amém. 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 Amém.